Eu fui ontem na boate Eu aprendi a louvor dança Que faz mexer o corpo todo A louvor dança que balança É uma dança sensual Que que rebola é a gatinha E todo homem fica dor Quando ela faz a tarrachinha É a mesma tarrachinha Chama, chama Ei, tia menina Essas damas tão bonitas São damas maravilhosas E dançando a tarrachinha Ficam todas glamourosas Eu fui de um bota da pesada Dança com a dama sem parar Eu aprendi uma nova dama Agora quero tarrachar Quero dar uma que balança Quero dar uma que balança Quero dama e balança Tarrachinha Quero dar uma que balança Quero dar uma que balança Eu fui ontem na boate Eu aprendi uma nova dança Que faz mexer o corpo todo A nova dança que balança É uma dança sensual Que que rebola é a gatinha E todo homem fica dor Quando ela faz a tarrachinha Essas damas tão bonitas São damas maravilhosas E dançando a tarrachinha Ficam todas glamourosas Eu fui de um bota da pesada Dança com a dama sem parar Eu aprendi uma nova dama Agora quero tarrachar Quero dar uma que balança Quero dar uma que balança Eu quero dama e balança Tarrachinha Quero dar uma que balança Quero dar uma que balança Eu quero dama e balança Eu quero dar uma que balança Eu quero dar uma que balança Eu quero dama Que balança Tarrachinha Eu quero dar uma que balança Eu quero dar uma que balança Eu quero dama Eu quero a dama que balança Budinha Ei, tia menina A rocha Bota pra bater no paredão E a bonzinha da cachoeira Rambam no bichinho Rambam no bichinho Rambam no bichinho É da pegada do riapã Que eu mexer E a bonzinha Arregaça mesmo, para Você vai da minha barra Pô Ei, tia menina Que já é bonzinha Chama-lhe abraçando Para comigo assim Que mulher ruim Eu vou minhas coisas fora Disse que na sua casa não deitou mais A casa é minha Você que vai embora Já passa a nossa mãe Deixa meu goxão Ela é pró Na arte de pentania A igreja é campeã do mundo Complicada e perfeitinha Complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela sorria Meu bem você cresceu Meu namoro é na folhinha Mulher de fase Ei, tia menina E a bonzinha Da cachoeira Pra relembrar o passado Rá, bora no beat Biti no beat Chimaxi Bora minha banda E a doida Tá me empurrando a hora Disse que se fosse eu Não quer viver mais não Me diz Deus O que é que eu faço agora Se me olhando desse jeito Ela me tem a mão Meu filho aguenta Quem mandou você gostar Dessa mulher de fase Complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela sorria Meu bem você cresceu Meu namoro é na folhinha Mulher de fase Ei, tia menina Se vou É um resgatar o passado Busca a boca Rá, bora no beat E a bonzinha da cachoeira Rá, bora no sparadão Chama minha metaleira A roxa E a bonzinha Se para a minha banda Bota no setembro e oito Será que você nunca tem um amor Proibir na vida Eita que essa aqui foi sucesso E a bonzinha Cruz a rua Proibido amor Seu pai não quer deixar você sair comigo E trancou você no quarto Proibido amor Seu pai pensa que sou um vagabundo Marginal e não tenho trava Proibido amor Seu pai não quer deixar você sair comigo E trancou você no quarto Proibido amor Seu pai pensa que sou um vagabundo Marginal e não tenho trava Trabalho-se, senhor, e não te devo nada É minha roupa e minha comida, é você que paga E pare, por favor, não deixe ela magoada E se tocar nela de novo, tire ela de casa Será que você nunca amou ninguém na sua vida? Então me diz por que não entenda, sua filha Proibido amor E aí, tem japonzinho, hein, bebê? Regaça do Paredão E o Xans é tentei, suborado e o Bahia A história do Paredão Proibido amor Seu pai não quer deixar você sair comigo Entregou você no coração Proibido amor Seu pai pensar que sou um ragabundo Marinal e não tenho trava Proibido amor Seu pai não quer deixar você sair comigo Entregou você no coração Proibido amor Seu pai pensar que sou um ragabundo Marinal e não tenho trava Trabalho sim senhor, e não te devo nada Nem minha roupa e minha comida, é você quem paga E pare por favor, não deixa ela magoar E se tocar ela de novo, eu tiro ela de casa Será que você nunca amou ninguém na sua vida? Então me diz por que não entenda a sua filha Ei tia menina, tia da Juan, sai que era boa demais Eita só limpa, machucar o coração do mundo Sucesso maninho, ó Ei tia menina, Felipe Amorim e a Bonzinha Cachoeira Postura não te vi, mas tu quebrou minha má E aí no teu shortinho, já cara de malada Se aproximou de mim, como que não quer nada Eu só falei assim, deixa eu safar Não vai se apaixonar, que eu só quero foder Sarra, sarra aqui no baile, que amanhã é de amanhecer Mas de que eu vou te dar, mas não vai se envolver Uh, uh, mas cê volta a volta assim logo assim Não vai se apaixonar, que eu só quero foder Sarra, sarra aqui no baile, até o dia amanhecer Pede que eu vou te dar, mas não vai se envolver Uh, 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 toma, toma, toma Sei lá, vizinho Uh, 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 uh Yeah, tia menina Do parceiro Felipe Amorim Caiu o DJ Ah E o ar, capitão Suborado de Rui Bahia Robo no bichão Postura não te vi, mas tu quebrou minha má Me arreio o teu shortinho, na cara de malada Se aproximou de mim, como que não quer nada Eu só falei assim Deixa safar Não vai se apaixonar, que eu só quero foder Sarra, sarra aqui no baile, que amanhã é de amanhecer Pede que eu vou te dar, mas não vai se envolver Uh, uh, mas cê volta a volta assim logo assim E não vai se apaixonar, que eu só quero você Sarra, sarra aqui no baile, amanhã é de amanhecer Pede que eu vou te dar, mas não vai se envolver Uh, uh, mas cê volta a volta, vai E não vai se apaixonar, que eu só quero foder Sarra, sarra aqui no baile, que amanhã é de amanhecer Pede que eu vou te dar, mas não vai se envolver Uh, 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 vem, 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 no vizinho Uh E a mozeta cachoeira Felipe Amorim Caio DJ Ele é capitão Uh, 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 e a metalera do Japão E a mozeta cachoeira Mais diferente que nu Balançando, 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 balançando Não prometi que ia dar certo e mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você for Uh, uh, meu bem quando chegar vai ver fiz nossas balanças Que o cheiro é mais que ter uma vida, caralho Mas ela é mó bagunçada, liga pra nave Pega a chave da nave e diz que quer sumir Como eu vim lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes acorda estressada, às vezes estarada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma Audi blindada São Paulo tá foda Quando cê sai de casa fico sem dormir Uh, 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 preta Quando lembra das treta Na primeira gaveta Tem nossas fotos em toda parte do nosso planeta Desenho com caneta Nós dois na belineta Vermelho sangue e o dito que você diz aqui Rasgando a cidade toda na madrugada Na marcha lenta a vida sempre acelerada Eu fumo só quando ela bola e a gente namora Não temos tempo a perder Eu nunca prometi que ia dar certo Enchi seu bolso de pandora, sobretudo história E se eu venci foi você Que sempre fez questão de ficar perto Esses dias dormiu volada e nem me cobriu De manhã cedo eu vi pelada e quase me engoliu Ela veio me acordar, me beijou Café da manhã em Paris As crianças pulando na cama Vai dizer que eu não sou feliz Mas ela é bom bagunçado Liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Como eu vim lá tá quebrado Sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes acorda estressado Às vezes estarado Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma Audi blindada São Paulo tá fora Quando cê sai de casa Fico sem dormir Quando lembra das treta Na primeira gaveta Tem nossas fotos em toda parte do nosso planeta Vezinho com caneta Nós dois na belineta Vermelho sangue e eu dito que você diz aqui As grandas se davi toda na madrugada Na marcha lenta a vida sempre acelerada Eu fumo só quando ela bola e a gente namora Não temos tempo a perder Eu nunca prometi que ia dar certo Enchi seu bolso de pandora, somente de história E se eu venci foi você Que sempre fez questão de ficar perto Esse dia dormiu bolada e nem me cubriu De manhã cedo veio pelada e quase me engoliu Ela veio me acordar e me beijou Café da manhã em Paris As crianças pulando na cama Pra dizer que eu não sou feliz Eu sou feliz Felizão É possível O grito E aí que menino Bota pra bater no paredão Chão E o chão cedei Jumar de Uibaí Estourado Ei, te abagacei Vai começar o herão Carnaval Bota pra bater no paredão E a vonzinha, bebê Chama-chan Eu tô legal e a heral Tô de boa aqui astral Sou vingueira do Japão Já tô passando mal Coloca a mão pra cima E bate na palma da mão É o som que conta a ria É o som do paredão Ei, te abagacei Esse aqui tô coitado Que aparelho no meu Brasil, meu irmão E a vonzinha é cachoeira Chama-chan Nostalgia pura Chama-chan Eu tô legal e a heral Tô de boa aqui astral Sou vingueira do Japão Já tô passando mal Coloca a mão pra cima E bate na palma da mão É o som que conta a ria O bravo dos paredão Tô legal e a heral Tô de boa aqui astral Sou vingueira do Japão Já tô passando mal Coloca a mão pra cima E bate na palma da mão É o som que conta a ria O bravo dos paredão Tô no meio da galera Mulherada me espera Põe um uísque de montão Só não pode ficar bimbo Para não cair no chão Tô no meio da galera Mulherada me espera Tome cana de montão Bora tomar caixão Seu cara fica doido Eu tô legal e a heral Tô de boa aqui astral Sou vingueira do Japão Já tô passando mal Coloca a mão pra cima E bate na palma da mão É o som que conta a ria O bravo dos paredão Tô no meio da galera Mulherada me espera Põe um uísque de montão Só não pode ficar bimbo Para não cair no chão Tô legal e a heral Tô de boa aqui astral Sou vingueira do Japão Já tô passando mal Coloca a mão pra cima E bate na palma da mão É o som que conta a ria O bravo dos paredão Tô legal e a heral Tô de boa aqui astral Sou vingueira do Japão Já tô passando mal Coloca a mão pra cima E bate na palma da mão É o som que conta a ria O bravo dos paredão Ê, tia menino Arregaça do paredão Meu compara Chimaxi Fica pinaca no Brasil Pessoal em aqui Tô coitando Que é paredão no muro Simbora Tá na rota lá em Luceno Yakumã E o Pessoa E o Japãozinho da Cachoeira Meu patrão Ovo pra Louros Paraná Salve, salve minhas comunidade Jamais esquecerei minhas raízes Moleque solto Crião de favela Carafe, charas e poucas ideias Jacaré no pego Cordãozão de ouro Fajado cheiroso Pique mafioso E nós não é herói Mas também não é vilão Que fumaça pra cima E copão da mão No baile nós é ele As bandas assim Jó que elas são loucas Luluca nos maloca E nós é maluqueiro E é disso que elas gostam Dos envolvido Envolvido na marola No bolso com os maloca Na cintura uma globa Os playboy fala que é sorte Nós batendo de amarote Nós é maluqueiro E é disso que elas gostam Dos envolvido Envolvido na marola No bolso com o maloca Na cintura uma globa Os playboy fala que é sorte Nós batendo de amarote A cena era bom Chega mais cheio É coar Só se for pra pegar impulso E a pãozinha E o chão sem beijo O morado e o Ibaí Estorado Cria de favela Carapixadas e poucas ideias Jacaré no peito Cordãozão de ouro Fajado cheiroso Pique mafioso E nós não é herói Mas também não é vilão E fumaça pra cima E copão na mão No baile nós é rei As bandidas se jocam Elas são lucas Luluca nos maloca E nós é maluqueiro E é disso que elas gostam Dos envolvido Envolvido na marola No bolso com os maloca Na cintura uma globa Os playboy fala que é sorte Nós batendo de amarote Nós é maluqueiro E é disso que elas gostam Dos envolvido Envolvido na marola No bolso com os maloca Na cintura uma globa Os playboy fala que é sorte Nós batendo de amarote Salve, salve Todos os maloqueiros do Brasil E a blusinha da caixa Mentirosa se todo mundo Descobre que se errói Mas volta sempre que a lua sobe Você desce Gostoso e no colo do pivete E fala que eu não presto Mas tá me usando Mesmo assim Diz que eu rirei passado Mas tá virando-lhe E diz que é verdade Que tem saudade De dar galopada no macete Eita, raponzinho Eita, raponzinho Chama, chama, abraçando Rambam no bichê Caraca, minha mão Balaçando, balaçando Meio mentirosa se todo mundo Descobre que se errói Mas volta sempre que a lua sobe Você desce Gostoso e no colo do pivete E fala que eu não presto Mas tá me usando Mesmo assim Diz que eu rirei passado Mas tá virando-lhe E diz que é verdade Que tem saudade Do meu lado e gostou de safadinho Diz que é verdade Que tem saudade De dar galopada no macete Diz que é verdade Que tem saudade Do meu lado e gostou de safadinho Diz que é verdade Que tem saudade De dar galopada no japonzinho Galopada gostou E a mãozinha da gajoê É pra bater no paredão É perto, pra atualizar E a mãozinha da gajoê E o chão cedei Chão sumoral de Uibaí Estourado E sabe a mãozinha da gajoê E aí, chão menino Cigarão, meus parceiros, Guilhulim Bota porrô, bota vizê Chama na pressão, pá E meus parceiros me ligaram Perguntaram onde é hoje Que tem farre de mantê-lo Onde é que vai gerar Não sei onde vai ser É só me acompanhar Sou bagaceiro, raiz E qualquer lugar é lugar E se quiser saber Pra onde eu vou E pra onde tem putaria Vira noite, vira dia Carro lotado de som e mesa cheia de noite E pra onde tem putaria Vira noite, vira dia Carro lotado de som e mesa cheia de gatinha E se quiser saber E pra onde tem putaria Vira noite, vira dia Vira noite, vira dia Carro lotado de som e mesa cheia de novinha E pra onde tem putaria Vira noite, vira dia Vira noite, vira dia Carro lotado de som e mesa cheia de novinha E pra onde tem putaria Vira noite, vira dia Tem o Japãozinho, meus parceiro e Guilu E o Japãozinho da cachoeira Vem pra trás Bota porrô Bota piseira Chama no abraçando Pergunta onde eu tô, tô lá, viu Japãozinho da cachoeira E Guilu Vira noite, vira dia Vira noite, vira noite Eita, Dona Maria Eu falei que essa aqui eu ia lançar no canal Ah, dois mil e vinte e quatro Chama cheia Ah, ai, 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 Japãozinho Dona Maria, fale mais baixinho Alô, Dona Maria Vamos sair mais tarde Tá tudo no esquema Quero dar rolê de nave Tá tranquila, tá suave A noite tá um mel O carro da coroa hoje vai virar motel Alô, Dona Maria Vamos sair mais tarde Tá tudo no esquema Quero dar rolê de nave Tá tranquila, tá suave A noite tá um mel O carro da coroa hoje vai virar motel Baixa o som e baixa o banco Ai, eu tô gostando Pode roga que o carro tá balançando Eu vou por baixo e tô por cima Vou por rando Eu tô gostando Pode roga que o carro tá balançando E eu vou encaixando Vou encaixando Pode roga que o carro tá balançando Eu vou por baixo e tô por cima Eu tô gostando Não tem que ganhar E o chão cê tem De um moral de Uibaí Estourar Jamãozinho Bit.com Bit.com Alô, Dona Maria Vamos sair mais tarde Tá tudo no esquema Quero dar rolê de nave Tá tranquila, tá suave A noite tá um mel O carro da coroa hoje vai virar motel Alô, Dona Maria Vamos sair mais tarde Tá tudo no esquema Quero dar rolê de nave Tá tranquila, tá suave A noite tá um mel O carro da coroa hoje vai virar motel Eu baixo o som e baixo o banco Ai, eu tô gostando Pode roga que o carro tá balançando Eu vou por baixo e tô por cima Eu tô gostando E eu vou encaixando Pode roga que o carro tá balançando Eu vou por baixo e tô por cima Eu tô gostando Vai roga que o carro tá balançando Chama no solinho Essa é pra bater no paredão Carnaval chegou E a mãozinha da cachoeira Ele é do marinho O carro quebrou Eu vou empurrar E põe a mãozinha E roga a mãozinha lá em cima E a mãozinha da cachoeira Estourou! Arruma a mãozinha e vence bora morar com o japonzinho Vai faltar de nada pro brilho E não tem ser humano no mundo que for Suportar a dor que eu estou sentindo Tudo que eu faço eu só vejo seu rumo Olhando pra mim com esse lindo sorriso Saudades de você Saudades de você Saudades de você Eu vou morrer de bebê Arruma a mala e vem morar mais ele Arruma a mala e vem morar mais ele Esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem morar mais ele Arruma a mala e vem morar mais ele Esse japãozinho aqui é todo seu Esse japãozinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem morar mais ele Não tem ser humano no mundo que for Suportar a dor que eu estou sentindo Tudo que eu faço eu só lembro seu rumo Olhando pra mim com esse lindo sorriso Saudades de você Saudades de você Eu vou morrer de bebê Arruma a mala e vem morar mais ele Arruma a mala e vem morar mais ele E esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem morar mais ele Arruma a mala e vem morar mais ele Esse japãozinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Eita que esse bebezinho é teu Chama-chan E é malzinho Como dizia meu parceiro Big Love Coladinho, coladinho Big Love não, Big Love sensação E Rafinha Big Love Aí sim, compa Eu e Rapunzel Diferente de tu Banda o bater do paredão Eu fico imaginando o que a gente vai fazer Tô sentando e rebolando Numa noite de prazer Vem mora aqui pertinho Oito três é o DDD Então vem pra cá novinha Ai bebê Chama! Bota a mão na parede Eu te deixo forte Pede com maldade Toma Pok, Pok, Pok Com a mãozinha na parede Eu te deixo forte Pede com maldade Toma Pok, 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 Pok Toma Pok, 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 Pok Vai, meu Deus do céu Poder saber Sem parar Bota a mãozinha na parede Eu te deixo forte Pede com maldade Toma pó, que pó Com a mão na parede Eu te deixo forte Pede com maldade Vai novinha chama Pó, que pó, que pó, que pó, que pó Toma pó, que pó Simbora, metalera do Japão Pega essa minha banda Eu fico imaginando O que a gente vai fazer Tu sentando e rebolando Numa noite de prazer Demora aqui pertinho Oito três é o DDD Então vem pra cá novinha Que eu vou te satisfazer Bota a mãozinha na parede Eu te deixo forte Pede com maldade Toma pó, que pó Com a mãozinha na parede Eu te deixo forte Pede com maldade Toma Bota a mãozinha na parede Eu te deixo forte Pede com maldade Toma pó, que pó Com a mão na parede Eu te deixo forte Pota a mãozinha na parede Toma, toma pó, que pó Pó, 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 pó Pedro Sampaio E a mãozinha da Cachoeira Ei, Tchamini Semana abraçando Semana minha banda Metalira do Japão Do nada virou uma rei Sá de um chão Cheguei, praia de Copacabana Cheguei praia de Copacabana E chinela arroiando É o meu paredão Tocando o piseiro Loutor Uma barreira e piranha Rumando Rumando cana Chapadinha Pra cair Tudo que eu mais quero É ficar bem Chapada na praia Chapadinha na praia E a pãozinha Da Cachoeira E a pãozinha E a pãozinha De a pãozinha Pode ser cerveja Um misto E o sódio Pra mais Trás bondinho Pra mim Trás bondinho Pra mim Tudo que eu mais quero É ficar bem Chapada na praia Chapadinha na praia Música Dá pra bater No parê Da minha irmã E a pãozinha Sima E a pãozinha Cheguei Praia de Copacabana E chinela arroiando Com meu paredão Tocando o piseiro lote Uma manjeira em piranha Fumando e tomando cana Chapadinha pra cair no desmanteiro Cheguei praia de copacabana E chinela roiando com meu paredão Tocando o piseiro lote Uma manjeira em piranha Fumando e tomando cana Chapadinha pra cair no desmanteiro Tudo que eu mais quero é ficar De chapada na praia Chapadinha na praia Tudo que eu mais quero é ficar De chapada na praia Chapadinha na praia Pode ser cerveja, um misto e um só de camadas É assim, é dois pra cá, mas pra lá, é assim O que eu mais quero é ficar Faltada na festa, paquinha na caia E o chão cedei, o canal de Uribaí, estourado E se quiser voltar, é só bater na mesma porta A nossa cama está fria, sem você Rodãozinho Felipe, ô fera Não acreditei Quando vi você sair, aquela porta se fechar No meio da rua fui atrás, gritando volta E você seguiu em frente, sem olhar pra trás Desesperado, feito um louco Coração parando aos poucos Mas com forças pra gritar pra todo mundo Que te amo E se quiser voltar, é só bater na mesma porta Eu vou estar te esperando Ainda te amo E se quiser voltar, é só bater na mesma porta A nossa cama está fria, sem você E o chão cedei, o moral de Uribaí Desesperado, feito um louco Coração parando aos poucos Coração parando aos poucos Mas com forças pra gritar pra todo mundo Que te amo E se quiser voltar, é só bater na mesma porta Eu vou estar te esperando Ainda te amo E se quiser voltar, é só bater na mesma porta E se quiser voltar, é só bater na mesma porta Eu vou estar te esperando Ainda te amo E se quiser voltar, é só bater na mesma porta A nossa cama está fria Sem você JPZ Um garotão do Nordeste E lá vem ela desfilando na boleira Um cantor jatando ao metalpia A vaquina A vaquina E lá vem ela desfilando na boleira A laqueira rebola ao sol solê E lá vem ela desfilando na boleira Um cantor jatando ao sol 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 A Maquira rebola o som solinho 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 Bola meu Zé do trupete, a rocha menino, chama só pra esse negócio aí E o chão cedei, o moral de Uibahí, estourado A metalena do Japão, ê A Maquira rebola o som solinho 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 Tô solteira, tô doideira Avisa pras novinhas que hoje tem bagaceiro No quarto espelhado do jeito que a gente quer Tá todo mundo bem, me derrotezinho de molhar Olha no fórum desse homem, o jeito que é tudo amiga O lance é o lance, tão profundo aqui da briga Vai ter pra todo mundo aqui, ninguém se desespera Se der na cá, eu vou passar na cara dela Olha, me diz aí novinhão, o que você vai querer Que eu tô topando tudo, tô de um passo Tá querendo o que novinhão, tá querendo o que? Ai, eu quero fazer a boja, bonzinho Então vem assim, bora, chama E a bonzinha Eita menino A metadeira do riapão Me diz aí novinhão, o que você vai querer Que eu tô topando tudo, tô de um passo E me vê Tá querendo o que novinhão, tá querendo o que? Quero fazer a boja, eu te apanho Mas hoje eu tô topando tudo, tô solteira, eu tô doideira Avisa pras novinhão que hoje tem bagaceiro No quarto espelhado do jeito que a gente quer Tá todo mundo, baby, tem rodízio de molhar Olha, não pode ter esse um, jeito que é tudo amiga O lance é o lance, tá profundo, é que dá briga Vai ter pra todo mundo, aqui ninguém se desespera Se der na cara, eu vou passar na cara Olha, me diz aí novinhão, o que você vai querer Que eu tô topando tudo, tô de um passo e sempre vê Tá querendo o que novinhão, tá querendo o que? Ai, eu quero fazer a boja, bonzinho Então vem, simbora, chama E a bozinha Eita menino A metadeira do Riafã É pra bater no paredão Essa que é a sucesso das antigas E puta que pariu Meu gato botou um ovo Mas o gato não põe ovo Puta que pariu de novo Puta que pariu Pega o gato a rocha O gato não é gato É o macaco É banana pra todo lado Puta que pariu Meu gato botou um ovo Mas o gato não põe ovo Puta que pariu de novo Puta que pariu Pega o gato a rocha O gato não é gato É o macaco É banana pra todo lado Ela sempre me dizia que o som encontra ria e balança sem parar Puta que pariu, tô falando papo sério, tanto cheio de mistério, ela não para de arrojar Puta que pariu, no teclado de ritinho, puta que pariu, na guitarra do carvilu Puta que pariu, a metaleira tá arrojando, puta que pariu, no passinho gostosinho Puta que pariu, já aplausi quem tá lançando, puta que pariu, é no passinho gostosinho Puta que pariu, é no baixo do meu negão, puta que negócio negão, ai meu Deus do céu Chão, lá ele, eu não tenho negão na MIT, meu baixista, a regaça que acaba em vão Eita minha mãe, que puta que pariu, meu gato botou um ovo, mas o gato não foi ovo Puta que pariu, de novo, puta que pariu, pega o gato arrojo, o gato não é gato É uma gaca, é banana pra todo lado Puta que pariu, meu gato botou um ovo, mas o gato não foi ovo Puta que pariu, de novo, puta que pariu, pega o gato arrojo, o gato não é gato É uma gaca, é banana pra todo lado Ela sempre me dizia que o som encontra ria e balança sem parar Puta que pariu, tô falando papo certo, tanto cheio de mistério, ela não para de arrojar Puta que pariu, no teclado de ventinho, puta que pariu, na guitarra do cabelo Puta que pariu, a metaleira tá arrojando, puta que pariu, no passinho gostosinho Puta que pariu, é no passinho gostosinho Puta que pariu, é no baju do meu negão Puta que negócio negão, ai meu Deus do céu Jão Jão Exclusive E o chão cedei, juborá de Uibaí, estourado E a pãozinha Piripiripiriguete Quando ela me vê, ela mexe Piripiripiripiripiripiriguete Recola, devagar e depois desce Piripiripiripiripiriguete E quando ela me vê, ela mexe Piripiripiripiripiriguete Recola, devagar e depois desce Piripiripiripiripiripiriguete E sai a rodada, usa arrozinha Decote, fidei, toca um monte de purpurina Ela não paga, ganha cortesia Dá uma carreira que é pra não entrar na fili Vai na minha careta, vai no pop-hop Festa de axé, ela só anda de top Usa frilho, ensina um umbigo Quando toca o rapãozinho, ela endói E quando ela me vê, ela mexe Piripiripiripiripiripiriguete Rebola, devagar e depois desce Piripiripiripiripiripiriguete Quando ela me vê, ela mexe Piripiripiripiripiripiriguete Rebola devagar e depois desce Piripipiripiripiripiripiriguete Oh, japonzinho, roba no bichê MC Pabllo, dozantinho, efetório Novo do japonzinho, tá batendo o paredão De mini saia rodada, usa arrozinha O meu decote que eu toco um monte de purpurina Ela não paga, ganha cortesia Dá uma carreira que é pra não entrar na fili Vai na minha careta, vai no pop-hop Festa de axé, ela só anda de top Usa frilho, ensina um umbigo Quando toca o rapãozinho, ela endói E quando ela me vê, ela mexe Piripiripiripiripiripiriguete Rebola devagar e depois desce Piripipiripiripiripiripiriguete Quando ela me vê, ela mexe Piripipiripiripiripiripiriguete Rebola devagar e depois desce Piripipiripiripiripiripiriguete Eu vou cair na noite E vou mais adiante Subir o morro pra curtir um bairro funk Lá a mulherada, meu mano, bater cabeça Fica à vontade com os amigos a noite inteira Na atividade do sapatinho Dorme a bicada, sempre colo no brotinho Eu sou da antiga e não tô de bobeiro E o tapizê e a pãozinha da cachoeira Na atividade do sapatinho Dorme a bicada e sempre colo no brotinho Eu sou da antiga, meu mano, não tô de bobeiro É o japonzinho, japonzinho da cachoeira E eu vou catucar E eu vou catucar Vem minha gostosa que hoje eu vou te barulhar E eu vou tambor pro alto que eu quero bater E hoje eu danço a noite inteira com você E eu vou catucar E eu vou catucar Vem minha gostosa que hoje eu vou te barulhar E eu vou tambor pro alto que eu quero bater E eu quero tuca na fuchuca com você E o chão cedeis, o moral de Uibaí estourado E ela me olha com aquela carinha E aí, meu Deus do céu Um jeito que me olha com carinha de mar Me faz enlouquecer Novinha tá no hype com o corpinho no grau Baby, vamos se mover E aí, minha reana, minha cama Deixa eu pilotar seu corpo Vamos fazer loucuras Pra maioria de Deus Um bom rebelde Que só me der sem parar Um bom rebelde Fez uma lança pra chorar Um bom rebelde Que só me der sem parar Um bom rebelde Fez um Japão se apaixonar E a Pãozinho se apaixonou Chegou na pressão Um bom rebelde Ei, seu menino Novinha tá no hype com o corpinho no grau Baby, vamos se mover Em minha reana, minha cama Deixa eu pilotar seu corpo Vamos fazer loucuras Pra maioria de Deus Um bom rebelde Que só me der sem parar Um bom rebelde Fez uma lança pra chorar Um bom rebelde Que só me der sem parar Um bom rebelde Fez um Japão Um bom rebelde Que só me der sem parar Um bom rebelde Fez uma lança pra chorar Um bom rebelde Que só me der sem parar Um bom rebelde Fez um Japão se apaixonar Eu me apaixonei E a Pãozera Cachoeira Chegou na pressão Arregaçamento da Leandro Brasil me abra Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Não me acompanha porque eu não sou novela Eu sou rebelde porque a farra diz assim Porque eu pego, pego a novinha tudim Só bebo uísque e gin Sou da cachorrada e eu sou cachorrinho Pega a novinha tudim Só bebo uísque e gin Sou da cachorrada e eu sou seu cachorrinho Eu me criei na putaria agora tu quer que eu mude Desculpa a vida mas teu coração que luta Sabe minhas prioridades e farra é uma delas Então não me acompanha porque eu não sou novela Não me acompanha porque eu não sou novela Eu sou rebelde porque a farra diz assim Porque eu pego, pego a novinha tudim Só bebo uísque e gin Sou da cachorrada e eu sou cachorrinho Pega a novinha tudim Só bebo uísque e gin Sou da cachorrada e eu sou seu cachorrinho Eu sou rebelde porque a farra diz assim Porque eu pego, pego a novinha tudim Só bebo uísque e gin Sou da cachorrada e eu sou seu cachorrinho Pega a novinha tudim Só bebo uísque e gin Sou da cachorrada e eu sou seu cachorrinho Eu sou rebelde e eu sou seu cachorrinho Eita, meu irmão Que salinha é esse? Eita, meu compadre Rá marubitinho Simbara minha banda E a vozinha Quem te vê passar assim por mim Não sabe o que é sofrer Ter que ver você assim Sempre tão linda Contemplar o sol no teu olhar Perder você no ar Na certeza de um amor E achar o nada Foi sem ter teu carinho Eu me sinto sozinho Ele me afoga em solidão Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Sei que você já não quer o meu amor Sei que você já não gosta de mim Eu sei que eu não sou Quem você sempre sonhou Mas vou reconquistar O seu amor Tudo pra mim Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia 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 Oh Eita Eita Júlia Júlia O teu olhar O teu olhar Paralizou meu coração Eu perdidinho Eu perdidinho no seu berro Minha vaqueira é bom demais Amar você Você me amar Come forró E desmantelo Eu e você dançando a noite toda Eu perdidinho no seu berro Minha vaqueira é bom demais Amar você Você me amar Eu e você me amar E desmantelo 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 E desmantelo E desmantelo E desmantelo O meu olhar Paralizou meu coração Tua beleza É a mais linda perfeição O teu cheiro E fé de sua Esse vaqueira Fiquei na sua mão Encontrei Em você meu bem O papo é feito Que eu sonhei pra mim E toda vaqueada É assim Tome forró E desmantelo Eu e você Dançando a noite toda Eu perdidinho no seu berro Minha vaqueira é bom demais Amar você Você me amar Tome forró E desmantelo Eu e você Dançando a noite toda Eu perdidinho no seu berro Beijo Minha vaqueira É bom demais Amar você Você me amar Eita, mano de vaqueira Que busca essa, meu compadre Sucesso no Brasil Tamo junto, meu irmão Chama-chan Eita, Brasil E a pãozinha Da cachê Minha quebra É com essa, meu amor Toca-te Toca-te Maravilha Eita, França Eita, França Eita, França Até aman Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode isso? Viro peça do besteiro De você sentando, jogando de quatro Na onda tu vai, tu sabe que não é mal Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode isso? Viro peça do besteiro De você sentando, jogando de quatro Na onda tu vai, sabe que eu me amar E você me encontrou e agora eu não vou ir embora Está na minha meta em cada minuto e a hora Uma melodia que vai ecoar Nesse ritmo perfeito não pode delirar Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode isso? Viro peça do besteiro De você sentando, jogando de quatro Na onda tu vai, sabe que não é mal Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode isso? Viro peça do besteiro De você sentando, jogando de quatro Na onda tu vai, sabe que não é mal Você me encontrou e agora eu não vou ir embora Está na minha meta em cada minuto e a hora Uma melodia que vai ecoar Nesse ritmo perfeito não pode delirar Vai Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Maria, Maria Japãozinho é cachoeira, minha irmã Repertório do Gato Alessandro Arrochendo a minha meta em cada minuto e a hora E aí Legenda Adriana Zanotto